Eu acho que o Anderson Torres e o Mauro Cid são as pessoas que a gente precisa iniciar as orientivas aqui na CPMI. Nós tivemos hoje já a aprovação desse requerimento, eu acho que o resultado de hoje foi um resultado muito promissor, deixou muito claro que o alinhamento e aquilo que foi colocado no plano de trabalho será seguido a partir dos relatórios de fato que foram, ou melhor, dos requerimentos de fato que foram aprovados e eu acredito que nós deveremos estar ouvindo na semana que vem, logo o Anderson Torres e o Mauro Cid, porque eu vejo que são dois nomes que têm uma relação muito direta com os fatos que se iniciaram no pós-eleição, portanto a partir do dia 30 de outubro até o dia 8 de janeiro. Nós temos uma cronologia que nós estamos considerando e nós estamos seguindo e dentro dessa cronologia os dois têm um papel fundamental e vejo que a gente precisa iniciar por eles. Olha, nós temos uma lógica e uma organização cronológica, no processo inclusive do plano de trabalho eu cito o GDias, como cito na verdade outras personalidades que julgo ser importantes, talvez não agora nessa primeira rodada, mas ouviremos, nós temos seis meses de trabalho, são 180 dias e nós seguiremos na verdade esse alinhamento. Alguém que eventualmente não foi aprovado nessa primeira rodada será numa segunda rodada e tenho certeza de que todos serão ouvidos de fato por esta comissão.